Fala galera, aqui é o Felipe, hoje estamos aqui no nosso quinto episódio da nossa série de GTA San Andreas No nosso último episódio, eu sou o cara que esquece tudo né, a gente parou nessa parte aqui, que era aqui, que eu tava fazendo uma missão E agora a gente vai ter que, eita cara, ó a droga Agora a gente vai ter que tirar um spray, comprar um item, e pronto Também se esconda a polícia Tá aqui perto Passaram Oh no Acharam com o bebê Vamos tomar banho Pera aí, calma Wow, f***ing o bebê É, a polícia vai atender a gente Tem gente, tem gente Perdeu Ah, porque a gente mudou a cor do carro, eles não reconheceram a gente Polícia burra, necessidade Dica, como fugir da polícia? 1. Troca de curso carro 2. Pronto E ela não vai perceber que é a gente Comenta se vocês já jogaram no GTA, no PC e no celular Que eles estão disponíveis pra esses aí e videogame também Que é do PS2 Cara, eu tenho um jogo do PS2 e do celular 500 de grã Tá bom Terminamos a missão Agora vamos entrar aqui em casa E salvar o jogo Pronto, salvamos Agora vamos fazer É, a missão É, R.O.S Vamos fazer do Rider, né? Rider Invasão Na casa Ah, meu Deus Eu lembro dessa missão Ah, galera Eu não sei se vocês já sabiam dessa missão É, mas Tem que invadir uma casa de um homem E roubar as coisas Que o Rider perdeu Eu acho Nós temos que ir lá E ela Por aqui Chegamos Silencios Meu Deus Não pode deixar ele acordado Eu odeio essa missão Quase que eu andei rápido Ah A luz do dia É daqui seis minutos Que droga Quase que o Droga. Ai, tá aqui cinco minutos. Eu tô com... Às seis da manhã. Tô conseguindo. Calma, Felipe. Calma. Só falta mais um, né? Tomara. Porque eu só tenho quatro minutos antes da luz do dia. Por favor, só falta um. Por favor do céu. Ai, troca daqui a três minutos. Ele tá ali dentro, ó. Deu pra perceber. Ó. Ó. Velho tarado, né? Eu... Apareceu um pôster de mulher pelada ali. Puta, esse cara é estranho. Pizarro esse cara. Ok, só falta mais um e ponto final. Daqui dois minutos, velho. Eu vou conseguir. Calma, Felipe. Calma. Você tem que conseguir. Ai. Pô, cara. Eu fiz barulhinho. Mas eu vou conseguir. Pronto. Pronto. Pronto, pronto, pronto. É aí. É lá em cima. É o último. Tô brincando. É o último mesmo. Olha ali no mapa. É aqui dois minutinhos. Nossa, fácil. Cinco... Três e vinte. Três e trinta e dois. Tô muito nervoso. Tá aqui. Eu vou conseguir. Não. Um minuto. Consegui! Meu Deus. Eu nunca consegui comprar a coleção. Então, vai para a locura. Vigo. Oh, droga! Ae, valeu. Valeu, cara. Você é demais. Corte. Eu tô chegando ao lugar. Consegui. Você é. Eu já disse. Simples. Ei, eu já disse. Eu já disse. Você é, CJ. Eu já disse. Eu já disse. Isso é verdade. Não sei se, homens. Hum, come me out. Ok, look, I'm tired, I'll see you later. Ai, Rond, você tem que ir pra casa salvar, né? É. Chegamos. Então, bora ver o vídeo aqui, né? Bom, pessoal, mas esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal para mais episódios de GTA San Andreas. Que isso ajuda muito o canal. Então, valeu, falou e tchau!